Olá pessoal, hoje é sexta-feira, o sextou, e eu vou para um lugar diferente. Quando eu chegar lá, vocês vão ver do que eu estou me referindo, e vou com a patroa, a dona Kátia. Olha ela aí. Olha eu aqui. Beleza, já já eu chego lá. Vamos para frente, que atrás vem gente. Olha ela. Olha ela. Bem gente, chegamos no supermercado, supermarket, e vamos fazer as compras do mês, tá bom? Lá dentro a gente vai falar algumas coisas, se puder filmar, é claro que tem lugares que não pode, mas se puder filmar, eu estarei mostrando para vocês as coisas que eu compro para lá, para casa, tá bom? Então, vamos lá, sexto-sul. Bem gente, vamos seguir os corredores do supermercado, tá bom? Um supermercado que é enorme, enorme supermercado, a gente vai seguir aqui fazendo nossas compras, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. muito alto, e aí a gente vai tirar esse som aí e não vai poder botar, eu não pude falar nada lá dentro exatamente por isso, ok? Agora indo pra casa, pra descarregar essa compra, eu comprei o mercado? Vamos pra frente, que atrás vem gente! Bem gente, vocês viram aí, eu indo fazer compras com a patrulla, né? Vocês viram no mercado, não tem muito pra mostrar lá dentro, porque o som, muito alto, muita gente, o mercado realmente estava cheio, e fizemos as compras, né? O importante é que estamos abastecidos, não é verdade? Então, quem gostou desse vídeo, diferente, mostrando minhas compras, fazendo minhas compras, deixa aí o like, deixa um comentário se vocês fazem compras por mês, ou por semana, ou pro dia, tá bom? E não esqueço, de quem cair do céu, se inscreva no canal e marque o sininho de notificações pra que todos fiquem sabendo quando eu estou postando vídeo, tá legal? Eu vou ficando por aqui, como sempre me descanso de vocês, com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui! 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 Fui!